O nosso tema de hoje são seus próximos 15 dias, tá? Você vai pensar na sua vida, você vai entrar em sintonia com tudo aquilo que você quer, fecha os olhos, pensa em tudo que você quer, imagina tudo aquilo que você quer e vamos ver quais são as energias dos próximos 15 dias na sua vida, tá? Vale muito a pena você fazer o que eu estou falando e você vai ver a espiritualidade te ajudando. Se você aprender a entrar em sintonia com o seu lado, do seu mentor espiritual, com a sua espiritualidade, você vai atingir os objetivos. Eu estou trazendo no canal aqui vários vídeos de Ho'oponopono, que é uma maneira de você conseguir se limpar, sair de situações difíceis, situações onde você é invejado ou invejada, por isso que vale a pena você assistir os vídeos de Ho'oponopono do canal, tá bom, pessoal? E falo pra vocês, muita gente no canal está conseguindo seus objetivos e isso que faz com que o canal possa ter mais valor pra mim, porque o objetivo aqui é que vocês consigam sair de determinadas situações e consigam seus objetivos, né? Senão, realmente, nada disso vale a pena. E quero lembrar vocês também de uma promoção que eu fiz, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais e temos também a consulta completa, que, é claro, é sempre o mais indicado, né? Não espere sua vida realmente ficar completamente complicada pra depois você buscar auxílio, que aí é tudo mais difícil, né? Cristal amarelo, próximos 15 dias na sua vida. Vamos desvendar agora o Baralho Cigano responde pra você os próximos 15 dias. Lembrando que é uma tiragem generalizada de tarot intuitivo e... Entenda, tá, que são muitas energias. Adapte a sua situação. E vamos ver aqui, 4, 8. Os seus próximos 15 dias, tá bom? Traz pra cá a sua energia, por favor. Desde já agradeço a todos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Então, pessoal. Iniciamos aqui o cristal amarelo da seguinte forma. Ah, lembrando a vocês que a energia da mesa hoje, tá, é do poderoso, maravilhoso Pai Ogum, tá bom? Então, coloque o seu nome aí, na corrente de oração, Pai Ogum. Faça os seus propósitos, faça os seus votos com o Pai Ogum. Bom, os seus próximos 15 dias pra você que escolheu o cristal amarelo. Bom, aqui é falado, tá, que você não perdeu a esperança de uma situação que você vem se dedicando, vem desejando bastante. E por você não ter perdido a esperança, haverá um equilíbrio nessa situação que vai se resolver. Ainda não resolveu essa situação, não se resolveu, porque muitas vezes você ainda duvida, tá, que você possa alcançar esse objetivo. Por mais que você queira muito, você também duvida, e isso cria uma energia que não é favorável para que aconteça. Por isso que muitas vezes a situação trava, tá. Pra algumas pessoas é na área amorosa, pra outras é na área profissional. E assim por diante, adapte a sua situação. Mas é falado aqui que nesses 15 dias a energia vai estar mais favorável para que você possa realizar esse desejo, para que você consiga atingir esse desejo que você tanto quer, tá. Aqui fala pra você eliminar as dúvidas, tá. Pra quem quer bons resultados, você vai ter. Demora mais um pouquinho, mas haverá já uma movimentação que você vai sentir sim, tá. E tá te favorecendo, de uma certa forma. Aqui é falado também que você vai receber algum tipo de notícia nos próximos 15 dias sobre alguém que está passando por algum tipo de fofoca, tormento, perturbação, alguém que está passando por momentos difíceis, você vai ter essa notícia. É uma pessoa que não é você, entenda, tá. É uma pessoa que você conhece, que você vai ter a informação que esse ser humano não está bem. Pode ser um ex, um amigo, uma irmã, um irmão, alguém que você conhece e já teve sentimentos ou tem sentimentos, você vai saber que essa pessoa está passando por um momento difícil sim, tá. Posso falar pra você também, que nos seus próximos 15 dias uma pessoa que você tem apego, você vai ter notícias favoráveis dessa pessoa que você não esquece de jeito nenhum. Essa pessoa que você gosta pode ser em várias áreas. Amorosa, familiar, não importa. Essa pessoa que você tem apego não te esquece de jeito nenhum. Tem gente aqui que não fala com irmão, com irmão, com mãe, com pai e tem gente que não fala também com a pessoa que ama, tá. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e também está muito apegado a você ainda, tá. E hoje vê as coisas com um ponto de vista diferente. Então, nos próximos 15 dias também vão estar bem favoráveis pra você e essa pessoa se reaproximarem. Falo pra vocês aqui do Cristal Amarelo, o Baralho Cigão revela pra você o seguinte. Nos próximos 15 dias você está no caminho certo pra alcançar o sucesso, conquistar uma vitória que você quer muito. Vem notícia favorável em até 15 dias de alguma coisa que você deseja bastante. Lembra que eu falei aqui no início? É uma realização pessoal que você vai ter em até 15 dias. O que seria isso? Em até 15 dias alguma coisa que você está desejando muito vai ser realizada, tá. A espiritualidade trazendo pra você a carta 6 de Paus fala de conquista, vitórias e triunfos. Pra quem quer amor é um amor retribuído. Pra quem quer emprego é um emprego. Pra quem quer uma oportunidade de se acertar com alguém da família é favorável. Você vai ter sim essa resposta positiva em até 15 dias. Na área amorosa vem reconciliação, vem compromisso ou uma aliança com uma pessoa nova, alguém que você está conhecendo vai virar amor. Sua vida amorosa nos próximos 15 dias vai entrar num nível de equilíbrio maravilhoso, tá. onde tudo relacionado amor vai estar favorável pra você. Pra você que escolheu esse montinho, amizade vira amor, tem reconciliação, tudo favorável. Dois de copas e as de copas. São duas cartas que falam muito de amor, cartas muito positivas, que falam de início, reinícios, alegrias, felicidades, completude, relacionamento sério, abundância, ou seja, gente, nos seus próximos 15 dias sua vida amorosa vai andar. Vem notícia boa na área amorosa. Pra você que está conhecendo alguém, vai dar liga. Essa pessoa vai se permitir se envolver com você. Amizade colorida, amor, relacionamento sério, seja lá o que você está buscando, vai sim ser concretizado. Dois de espadas. O que que dois de espadas fala? Você viu as revelações que tem pra acontecer nos próximos 15 dias? Só que tem gente que está vendo o vídeo agora que está Ah, será? Mas sempre sai, mas será que vai dar certo? Pra você não vai. É que está saindo aqui, dois de espadas. Por quê? Pela sua insegurança. Por você não tirar essa crença limitante que vem realmente atrapalhando a sua vida, vem bloqueando, tá? As emoções, a prosperidade, o amor. Por isso que eu falo, elimina sempre as dúvidas. Quanto mais você duvidar, mais longe você fica de alcançar os seus objetivos. e pra você que não está duvidando, a espiritualidade fala o seguinte, não tenha medo, se equilibra e espera as novidades, tá? Tá chegando pra você tudo que é seu por direito, tudo que é seu, que você sempre desejou. Nove de espadas. pessoas que te humilharam, te desprezaram, jogaram coisas na sua cara, estão arrependidas ou estão se arrependendo e vão vir atrás de você querendo, sim, atrapalhar tudo isso aqui que foi falado. Por quê? Depois que as coisas começam a dar certo, o passado bate na porta que nem doido, né? Ou seja, pessoas que te humilharam vão ver você bem, vão ver você tendo completude, você tendo felicidade, tendo prosperidade e isso vai incomodar muita gente. Mas, você acredita no lado espiritual, você acredita em Deus, Jesus Cristo, Oxalá, Buda, não importa. E a espiritualidade está trazendo para você isso, que é seu por direito. Só aprenda a calar a sua boca e parar de contar a sua vida para os outros, tá bom? Só isso. E você vai, sim, alcançar todos os objetivos. No meio desse monte de cartas só saiu duas cartas negativas, que também nem são negativas, são cartas de atenção. Para você que tem pouca fé, para você que duvida de você mesmo. Aí tem gente que fala, mas eu tenho muita fé quem tem e não fala. Simplesmente demonstra. Quem fala muito não tem nada, gente. Desconfie sempre daquela pessoa que fica falando muito. Entendeu? Você não tem que provar para mim nem para ninguém que você tem fé. Prova para você mesmo. Cristal da cor amarela, recado da espiritualidade, energia da mesa do Pai Ogum, salve meu Ogum Beira Amar. Eu desejo para vocês que esse final de ano ou início de ano, seja lá quando você vai ver esse vídeo, traga para você felicidade, prosperidade, amor, saúde. Entenda de uma vez por todas. Nós estamos nesse mundo para evoluir. Faça o bem sem olhar a quem. Quando você pratica o bem, você colhe o bem. Entendeu? Podem tentar te derrubar, podem tentar fazer o que for. Mas não perca a sua essência. Nunca. Porque você nunca vai cair porque você é uma pessoa boa. Eu acredito em você. Deixe o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o nome das pessoas que você ama. para você que está pensando em fazer besteira, para você que está pensando em fazer alguma coisa com a sua própria vida, veja essa intuição e eu vou falar, tá? Pense duas vezes. Valorize o que você tem de melhor que a sua vida. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma, nenhum obstáculo que é colocado nos seus caminhos não tem solução. Todos os problemas têm soluções. Basta se acalmar que você vai enxergar. Siga no Igor trazendo para você essa mensagem maravilhosa. Deixa eu beber meu cafezinho aqui e foi forte. Se você achou que não combinou com a sua realidade, pessoal, assista o outro montinho, não tem problema nenhum, tá bom? Coloque você, o seu nome, suas iniciais, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Participe também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá bom? Eu sou o Siga no Igor, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor vermelha, seus próximos quinze dias revelados aqui, o baralho segundo responde para você tudo o que vai acontecer nos próximos quinze dias. Traz para cá sua energia, Bom, vamos lá para você que escolheu o cristal vermelho, que é a cor que eu escolhi também, tá? Iniciamos aqui com o Cinco de Paus. O Cinco de Paus, ele fala o seguinte para a gente, você que está vendo esse vídeo, você vem remando a sua vida de maneira errada, você vem se envolvendo em conflitos, você vem passando por muitas provações, por muitas dificuldades, nada é fácil na sua vida, você luta, luta e parece que nada acontece. Ou quando acontece, parece que é momentâneo, correto? Tá. A espiritualidade, eu falo aqui, isso aqui passou. Passou, passou. Por que que passou? Três de ouros. Se iniciou um ciclo para você de sucesso, de estabilidade, de superação e transformação de todas as situações ruins que você passou. De todas as energias negativas que estavam canalizadas em você, toda a inveja, todo o olho grande, todo o karma. Muitos de vocês eram karma de vidas passadas, karmas de pai, de mãe, de vô, não importa. E isso realmente estava aqui atrapalhando seus caminhos. carta três de ouros. Aqui está falando que você, na sua família, você veio para fazer a diferença. Você veio para ter estabilidade, sucesso, transformações. Ou seja, da sua família, você vai ser a pessoa que vai dar sim a volta por cima. E você tem uma missão de ajudar familiares também. E aqui fala que você vai sim alcançar o sucesso. É muito importante no seu momento você ter a consciência que você vai ter alegrias, que você vai ter a transformação que tanto deseja. Se você quer tomar uma relação, seja ela qual for, vem aqui também dizendo que você vai retomar uma relação. Preste bem atenção. a espiritualidade está falando que você vai retomar uma relação que você tinha. Amorosa, familiar, relação de amigos, uma relação você vai retomar. Rei de paus. O rei de paus fala para você chegou o momento de você ter alegria. De novo, falando que você vai ter alegrias. Aqui é falado. Você vai se entregar de corpo e alma a uma pessoa que vai te valorizar muito. é um relacionamento envolvente, quente, que vai ser iniciado para algumas pessoas já está se iniciando aí, tá? E para quem está com essa pessoa, essa pessoa é da sua vida. Essa pessoa veio para ficar nos seus caminhos. E vejo que esse relacionamento vai durar bastante. Nove de copas. Nove de copas fala de encontro íntimo chegando para você que está solteiro, para você que está solteiro aí, tá? Vem encontro íntimo. Até mesmo para alguns casados ou casados aí, vem encontro íntimo com uma outra pessoa também, tá? Bom, aqui é falado que você vai ter satisfação e desejo nos próximos quinze dias realizados, tá? Ou seja, sua área amorosa é bastante movimentada. Aqui é falado também na carta oito de copas que alguém que te virou as costas vai voltar batendo na sua porta, tá? Aqui é falado o seguinte pensa bem se não vale a pena você deixar o seu passado totalmente para trás para você receber as coisas boas que tem para vir nos seus caminhos na área amorosa, tá? Mas seja lá qual for a sua decisão venha aí confraternização felicidade concretização nos seus caminhos Os quinze dias estão chegando vão ser quinze dias bastante equilibrados que vão fazer a diferença Já é uma energia nova chegando na sua vida também Carta dois de ouros que fala de possibilidades Você que está buscando possibilidade no trabalho possibilidade com alguma pessoa possibilidade financeira possibilidade na saúde algum tipo de remédio vem possibilidades que vão te trazer alegria vão te trazer uma segunda chance O que seria isso? Segunda chance no emprego segunda chance no trabalho segunda chance na saúde que tem gente aqui que não se cuida direito aqui fala para você ter mais flexibilidade pessoas que escolheram esse montinho são pessoas muito assim de opinião própria opinião não aceita ouvir nada de ninguém não aceita estar errado ou errada é difícil de ouvir algum tipo de conselho e aqui pede para você ser mais flexível escute mais quem escuta é cria mais leques entendeu o que que acontece quanto mais você escutar quanto mais você saber ouvir você vai começar a abrir mais ainda seus caminhos para possibilidades tá bom vem aqui um período que você vai conhecer novas pessoas tá e veja aqui até amizade colorida firmando aí para você nos próximos 15 dias ou seja gente oportunidade chegando tá bom nos próximos 15 dias para você meu amigo ou minha amiga que está no triângulo amoroso eu vejo aí você comemorando bastante algum tipo de vitória que você vai ter nesse triângulo com a teto no quinteto não importa vem aí um período de vitória para você o que seria isso você sendo mais desejado ou desejada pelo seu parceiro que tem alguém tá e para você que não está no triângulo de qualquer maneira você vai comemorar se você está solteiro ou solteira um novo amor chegando para você tá nos próximos 15 dias tem gente que já tem amizade com essa pessoa aí tá e outras pessoas já conhecem mas nunca tiveram nada vocês vão entrar no relacionamento o mais importante gente é que os 15 dias vão ser bem agitados e para você que quer engravidar você vai receber uma notícia maravilhosa que você está grávida ou ou que você está grávida o que é grávida você que é paizão aí vai descobrir que vai ser pai tá e veja também até a possibilidade de alguém que não pode engravidar decidindo adotar alguém parabéns pela sua atitude gente são 15 dias maravilhosos aproveita essa energia tá entenda de uma vez por todas temos que viver ligado à espiritualidade seja ela qual for tá bom evite briga evite confusão evite discussões tá não saia dessa sintonia para você não perder o que está por vir aí nos seus caminhos tá bom e demais é isso forte hein salve o cigano Igor gente a sintonia é tão grande tá bom deixe o seu nome aqui nos comentários pro pai Ogum que é a energia da mesa do meu querido pai Ogum que Ogum Beramar possa trazer pra você felicidade prosperidade amor realizações saúde sem saúde não somos nada coloque o seu nome suas iniciais na nossa corrente de oração coloque os seus pedidos os seus propósitos tudo aquilo que você deseja concretizar nos seus caminhos tá bom eu acredito na espiritualidade em você fala pra mim o seu nome sua cidade seu estado seu país quero mandar alô pra todas as pessoas que estão participando dos vídeos tá bom e vamos que vamos pra nossa próxima tiragem deixa eu beber meu cafezinho e não se esqueça de participar da nossa promoção das cinco perguntinhas hein são cinco perguntas respondidas pelo whatsapp via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo bom cristal da cor verde o baralho cigano responde pra você o que como vai ser os seus próximos quinze dias preste atenção hein próximos quinze dias revelados aqui na mesa do cigano vamos lá pessoal vamos lá vou botar aqui assim pra ficar mais bonitinho né bom pra você do cristal verde iniciamos aqui com sete de copas simplesmente fala que você vai ter que escolher entre entre pessoas que você quer um relacionamento ou se você está se relacionando com alguém casado ou casada você vai ser escolhido ou escolhida tá falo pra vocês que você vai ter que tomar uma decisão muito rápida em até quinze dias aí tá você vai ter que escolher uma direção pra tomar essa decisão aí tá pra você ter mais clareza porque se você está no triângulo e já sabe vai estourar alguma bomba aí agora se você não sabe pense com clareza escolha com clareza o que você quer pra sua vida aqui fala que a pessoa que você gosta ou a pessoa que você está saindo está conhecendo pode ser casada tá ou casado claro que não é pra todo mundo mas é uma tiragem pra várias pessoas agora se você tem certeza que você não está se envolvendo com ninguém aqui fala que você vai ter envolvimento emocional com uma pessoa só que essa pessoa pode ser casada 10 de paus 10 de paus fala que você está carregando o mundo nas costas você está se sentindo a pior pessoa do mundo as coisas não fluem isso te incomoda quem você gosta você está longe você não está conseguindo trabalhar direito está com medo de ser mandado embora mandado embora aqui fala que você tem que ser um pouco mais positivo positivo para que você possa ter estabilidade e eliminar essas dúvidas tá aí sua vida vai começar a andar aqui fala que quanto mais negativo negativo você for mais longe as coisas ficam de você ou seja as coisas que você quer você se coloca em tristeza você se isola do mundo e com isso você canaliza uma energia totalmente negativa que faz que você tenha medo de perder tudo de perder pessoas de perder bens materiais de perder coisas que você dá valor demais então fala o seguinte aqui se você não mudar a sua mentalidade nada acontece tá pessoas escolherem esse montinho são pessoas que estão se se crucificando e a espiritualidade fala que seus caminhos só estão fechados porque você mesmo está fazendo isso com você não tem macumba nenhuma é você mesmo que vem se isolando do mundo se isolando das coisas corretas e com isso você bota barreira nos seus caminhos e a espiritualidade nesse exato momento manda falar pra você tu vai acordar ou vai esperar cair mais aí é questão de é questão de você acordar e dar a volta por cima querer viver entendeu saia dessa solidão pra você não entrar em depressão pare de se isolar do mundo se enturne quem é visto é lembrado ou é lembrada aprenda isso fazendo isso você vai ter uma estabilidade vai ter uma melhora imediata não é nem 15 dias tá vai melhorar mais rápido do que você imagina isso foi pro cristal verde você tem 15 dias pra melhorar a sua energia tá gente melhora a sua energia em até 15 dias que você vai ver aí a espiritualidade trabalhando ao seu favor me chama no whatsapp aqui pede o banho que eu vou te mandar pra você tomar esse banho e melhorar essa energia tá bom essa foi a tiragem do cristal verde coloque o seu nome também na corrente de oração o nome das pessoas que você quer ajudar que você quer ter uma reconciliação essa pessoa que você quer que tenha melhora na saúde e assim por diante tá bom bom pessoal vamos agora pro cristal rosa lembrando promoção das 5 perguntinhas aí nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia tá bom e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa pessoal sigando Igor de Niterói de Janeiro para o mundo vamos ver agora o cristal rosa tá vamos ver como vai ser como serão os próximos 15 dias o que vem o que vem de energias na sua vida o que vai acontecer energia da mesa do pai o cristal da corosa próximos 15 dias revelados aqui pra você traz essa energia pra cá deixa o seu like e ativa o sininho bom vamos lá pra você que escolheu aqui o cristal rosa próximos 15 dias revelados fala pra você iniciamos com o 5 de copas tá você pode estar arrependido ou arrependido de uma possível separação tá você de repente tomou uma decisão de se afastar de alguém e você hoje está arrependido ou arrependido tá falo pra você é normal tá que você se sinta culpado ou culpada mas nesse momento de dúvida você tem que refletir o que você quer para que você possa ter uma nova oportunidade ainda dá tempo de você ter uma nova oportunidade com quem você quer ou de você ter essa reconciliação com quem você quer muitos aqui estavam conhecendo alguém se afastaram outras pessoas foram casadas casadas e se afastaram terminaram a pessoa lá está tentando seguir a vida mas também não consegue te esquecer aqui fala pra você tomar uma decisão porque ainda dá tempo de você corrigir esse pequeno problema elimina suas dúvidas que você vai conseguir seus objetivos você só tem que parar de chorar pela oportunidade que foi perdida e que isso não vai melhorar em nada as de ouros o que que fala as de ouros inícios reinícios novas oportunidades e desejos realizados entendeu o que eu estou falando se você quiser reconciliação você vai ter claro depois de uma conversa franca depois de vocês esclarecerem algumas coisas haverá sim essa oportunidade mas é falado pra você que tem relacionamento sério pra você então você tem que entender que só depende de você pra corrigir essa situação não adianta ficar chorando pelo leite derramado que não vai levar ninguém a nada 10 de copas fala de um relacionamento final feliz no amor fala de você se casando morando junto noivando você ficando com uma pessoa que vai te fazer muito feliz falo pra você que movida pelo desejo a pessoa também vai se comunicar com você basta você melhorar sua energia que essa pessoa fará contato com você vem em desejo na sua vida que você vai realizar de uma comunicação aonde vai renovar as coisas entre vocês você é a pessoa que você quer fala o que essa pessoa vai te chamar pra fazer uma viagem vai viajar pra te ver vem estabilidade nos seus caminhos de vitórias gente o caminho tá aberto tá pra você que tá casada com alguém ou casado com alguém é normal passar algum tipo de barreira de conflito na relação mas não fica botando dúvida no seu relacionamento não o seu relacionamento é um relacionamento estável a tendência é melhorar você só tem que conversar mais pra poder selar ainda mais o relacionamento de vocês vem aqui trabalho oportunidade de trabalho de viagens de realizações pra você nos próximos 15 dias tá aqui fala também de uma viagem que vocês vão fazer oportunidade de viagem e aqui gente a energia está totalmente boa a única coisa que tem que mudar é que você tem que entender tá que o que passou passou não fica remoendo assuntos de intrigazinhos de ciúmezinhos acorda o que é seu é seu e ninguém tira entendeu se você fez uma coisa que você se arrependeu vá lá e conserta ah mas não é tão fácil é fácil sim fulano sou eu tô arrependido desculpa aí pronto joga no ar e espera o resultado o não você já tem você já não tem não você não tá com a pessoa que você se arrependeu não tá então já que você não tá com a pessoa o que pode acontecer vai lá e fala é melhor se arrepender fazendo alguma coisa do que não ter feito tá no mais é isso compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like siga no Igor agradece a todos vocês por mais um super vídeo